Bom dia pessoal, bom dia meus amigos Descarga feita, foi muito rápido Enquanto tava lá, fui o primeiro e fui o único Mas um outro companheiro descarregou aqui na frente Tá até aqui do lado E agora eu tô esperando os papéis aqui na base do bip Tem o bip que vai tocar Aí a gente corre lá pegar os papéis Da última vez que eu estive aqui Se não me engano a última vez Demorou bastante Da outra vez, acho que tive aqui duas vezes ou três Demorou Mas hoje como só tinha eu ali Não sei se vai demorar Não sei se ele só descarregou Uma outra pessoa confere, não sei Só sei que ia esperar Agora é esperar o bip tocar Enquanto isso vou ver uma sandoloka Vou ver aqui um tabletzinho Um boneco O negócio é num Não desesperar E depois vamos ver o bicho que vai dar Ah mas tá na hora Eu sei que tá na hora Mas Os acordos Mesmo os acordos Os Não vamos chamar de acordo Mas É vamos chamar de acordo Pra não ter nenhum problema Os acordos não duram pra sempre Sabe E É aquela coisa que é muito complicado Mas aos poucos eu vou Eu vou passar isso daí pra frente Passar pro Com o companheiro Como é que são as coisas Parece Eu já falei isso antes Parece que dessa vez Acho que quando eu for em casa O companheiro vai sair com a gente Acho que eu vou vir com o rapaz E vamos ver Vamos ver Deixa Deixa eu resolver tudo aqui Sair Eu conto pra vocês O que que Pra onde que nós vamos Como é que vai começar O nosso dia de hoje Quer dizer O dia já começou assim né Descarregar Agora esperar Mas Vamos ver O que que vai acontecer depois Vamos embora Já tô com tudo Já tô com tudo Agora é só sair saindo Ai ai A 450 metros Entre na rotatória E pegue a quarta saída Por aqui mesmo Por aqui mesmo É onde a gente veio ontem Solta um hoje Na rotatória E pegue a quarta saída 28 graus Agora Grabo Aqui é frigorífico Via J Mais ou menos Onde a gente vai Temos que carregar em dois lugares Por incrível que pareça Um lugar é aqui perto O outro é mais O outro é mais pra baixo Mas a gente vai primeiro lá embaixo O luxo tem que buscar Dá 80 km quase Volta pra cá Busca aqui Mas eu já continuo pra cima Vamos em direção Salamanca A 160 metros Entre na rotatória E pegue a segunda saída Vamos em direção Salamanca Ai 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 Ali na frente a gente já pega a principal E começa a descer E começa a descer Nós estamos aqui Agora o tamanho aqui É Lorca Lorquinha Entre na rotatória E pegue a segunda saída A gente vai onde ele lá está indo Abaixo Direção Múrcia A gente vai lá Carrega Sobe Volta até aqui Passa um pouco pra cima E carrega Nesse lugar ali embaixo Onde a gente vai agora Eu já estive lá Uma vez ou duas Eu acho E foi tudo bem Lá não era ruim não Ai depois A 80 metros Mantenha a esquerda A gente vai no outro aqui em cima Esse eu nunca fui Entendeu? Vamos ver Uma estrada aí Pegamos aqui a principal Vamos lá Vamos lá Vamos lá gente Vamos rodar Deixa eu chegar lá no primeiro Eu já volto Ai ai Vamos chegando aqui no primeiro O que sai aqui da Estrada Vamos ver Esse daqui eu já vi uma vez ou duas A temática deve ser a mesma Ai fora tem um estacionamento A gente para Vai lá Tá, 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 tá 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 E aí Entra Tá, tá, tá Tá, tá, tá Tá, tá, tá Carrega Tá, tá, tá E tá, tá Vamos ver Vamos ver se ainda é a mesma coisa Vamos ver Vamos ver Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá dentro tentar dar o desenrolo Vamos ver o que vai ser feito 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 Vamos ver Aliás chegamos, estaciono aqui à direita e vou lá dentro fazer o desenrolo Você alcançou seu destino Já tem o cremaço lá carregando. Ó, estaciona aqui que nem esses daí. E vou lá fazer o desencorro. Já volto, gente. Isso aí, meus amigos. Tudo resolvido, carregado, os documentos. Lá, 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 lá. E também teve o lá, 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 lá. E o lá, 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 lá. Agora vamos sair fora daqui. Vamos lá pro segundo. Temos pro segundo, então, 100 quilômetros. Que a gente vai voltar pra onde a gente tava. A gente volta pra onde a gente tava e sobe um pouquinho. 100 quilômetros. De lá depois a gente sobe, mas... Vamos lá pro lado de Salamanca. Ah, lá dentro, ó. Tinha um cremaço lá também. Carregando. Tá tudo certo. Tá vindo outro aí, não é pra carregar, não. Eles querem aqui um biscoitinho. Vamos, então, voltar lá pra principal lá em cima. O que eu falei? Esse daqui eu já vi, então eu já sabia mais ou menos o esquema. Foi ali que eu falei com o motor e com o porteiro. Só que antes tinha que ir numa outra... Num outro escritório, sabe o que é? Só que hoje o cara falou, não, vai direto lá no... Vai direto lá dentro, lá. Aí foi rapidinho. Didn't you step you also think of the morrow? E aí foi rapidinho. Tchau. 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 Aqui tá horrível, tá em obra, tem que ir devagarzinho. Aqui tá horrível, tá em obra, tem que ir devagarzinho, tá em obra, tem que ir devagarzinho, tá em obra, tem que ir devagarzinho. Aqui tá horrível, tá em obra, tem que ir devagarzinho, tá em obra, tem que ir devagarzinho. Quase. A gente vai lá na principal. Entre a esquerda na rotatória, pegando a terceira saída. E é só subir. Aqui que a gente entrou. Vamos voltar lá pra fora e virar aérea. Pegue a terceira saída. Beleza. Deixa eu chegar lá perto dos clientes que eu falo de novo com vocês, tá aí. A gente deu ruim. Não é aqui, é no outro mais aqui em frente. Vamos ver se a gente acha esse buraco onde é. A 30 metros dobre à esquerda. Pode não aparecer, mas às vezes acontece. Vira e mexe, isso acontece. Vira e mexe, isso acontece. Vai saber, né? Vai saber, né? Estou com a impressão de que eu já vim aqui. Vira e mexe. Vira e mexe. Entre na rotatória e pegue a terceira saída. Pegue a terceira saída. Vira e mexe. 50 metros, entre na rotatória e pegue a terceira saída Entre na rotatória e pegue a terceira saída É ali, só que eu não posso entrar por aqui Ele mesmo falou, tem que fazer a volta lá na frente Pra poder entrar Deve ser a entrada, deve ser ali Fazer a volta lá na frente, voltar aqui por dentro Pra entrar por ali Deve ser isso, vamos ver Vamos ver, vamos ver Já volto, gente Isso aí, gente Vamos saindo aqui do segundo cliente Deu tudo certo, carregamos Só demorou um bocado, mas já era esperado Entre na segunda à direita Porque eu estava com os palés ali que era Novo cálculo da roda Eu estava com os palés que era do primeiro atrás Então eu tive que pedir pra tirar Eles tiraram pra mim, botaram A 200 metros Pra fora, né, ali A deira do cais ali, botaram os outros palés tudo pra dentro Deles, né E aí botaram de volta os palés que era do primeiro Então agora Estamos indo pro primeiro E aqui é a melhor rota Que o boneco aqui deu pra gente E vamos embora Já que eu Daqui até lá tá 400 e pouco Eu vou parar ainda pra dar uma cortadela No horário Pegue a segunda saída 8,15, 9,15, 10,15 11,15 menos 11,15 11,15 Chega lá por volta às 2 da manhã Mais ou menos assim Vamos atravessar Madrid E pá, lá por lá do Salamanca Entendeu? E é isso Entre na rotatória E pegue a primeira saída É o que nós estamos indo agora É, vários prima fria aqui Quando eu tava lá carregando Tinha mais um Agora ali fora Fazer não sei o que Tem outro Vamos embora Olha que visual bonito Essas nuvens, hein, gente Pra parar Eu já vou botar as coisas na panela Pra fazer a janta Fazer um papá no capricho Se der tempo a gente sai Come antes de sair já Porque a gente chega lá Bem comido Se não Como depois Daqui uns duzentos e tantos Eu faço um corte E eu faço logo O papá Beleza? Deixa eu parar então A gente volta a se falar É já É isso, gente Parei Mas Parei Só pra fazer um cortezinho Calma 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 Tem muito pano da hoje Mas eu desisti De fazer o arroz de peixe De peixe Por enquanto Desisti Por enquanto Pra fazer o miojo Porque O arroz Tinha acabado Aqui Tinha que pegar outro Lá embaixo Aí eu desisti Passo Amanhã Talvez Vamos ver Então Fazer um miojão E vou acabar De planejar Aqui minha rota E como é que vocês estão? Vocês estão bem? Fica tranquilo Que eu falo com vocês Quando a gente estiver chegando Lá no cliente Mas eu vou agora Planejar Minha rota Aqui Decorar Depois Decorar Uma coisa Eu sei que até aqui O GPS Chegava bem Mas depois daqui Tem que dar uma fuçada Pra ver o que ele anda falando Pra ver o que ele anda falando Que ele anda falando Se inscreva no canal 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 E aí